Oi gente, bem-vindos mais uma vez aqui no canal, aqui estamos para mais um vídeo E desculpa, eu estou olhando aqui porque, enfim, brava, 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 brava Oi gente, bem-vindos mais uma vez aqui no canal Aqui estamos para mais um vídeo Sejam bem-vindos quem for novo, porque eu sei que tem pessoas novas aqui, graças a Deus, tá? Sejam bem-vindos, sinta-se em casa Hoje é um vídeo, como diz aí no título, é sobre acabados do mês E é a respeito do mês de março Dessa vez não teve muito acabado, foi pouco, tá gente? Vou mostrar pra vocês, ó Teve pouquinho acabados, tá? Eu vou dizer pra vocês o que eu compraria e o que eu não compraria, tá bom? Vou começar primeiro pelos produtos de cabelo Depois pelos produtos de pele, maquiagem, por aí vai Os produtos de cabelo desse mês, no caso, acabou bastante, tá? Não foi pouco Vou começar pelos xampu e condicionadores Ó, acabou O xampu e o condicionador da marca Escala Brasil Café Verde É esse kitzinho aqui, ó Foi um kit bem barato, não lembro se eu paguei 12 reais nele Eu não lembro, eu sei que é um kitzinho que já viu uns dois Eu comprei numa farmácia Tá? É um kit, ele é bem cheiroso Ele é cheiroso, não tem nada Água tem Ó, espumindo também E... Gente, esse produto aqui não tem nada não, ó Esse produtinho aqui Assim, pro meu cabelo ele não deu muito certo Por quê? Ele é um xampu e um condicionador de café verde e urucuba Aqui tá prometendo vitalidade e brilho, condicionador liberado E o outro é a mesma coisa, é xampu sem sal, tá? Só que... e ele é 100% vegano 100% sem origem animal Esses dois produtinhos aqui, no meu cabelo, eu senti uma sensação de reconstrução Então meu cabelo ficava muito rígido com ele Tipo... Parecendo palha, sabe? Puxando Então eu não gostei Eu acho que quem acabou com ele foi a minha filha Então esse kit aqui, eu não compraria de novo, tá? Ele é barato, é, mas pro meu cabelo ele não deu certo Outro produtinho que acabou foi... Esse xampu da Forever Liss Profissional de Esmaia Cabelo Ele é um xampu reconstrutor, 300ml Eu paguei nele, acho que foi 20, 23 reais na época Eu comprei lá no site da Riachuelo Ó, não tem mais E eu usaria sim Eu recomendo esse xampu aqui Ele e a máscara, a máscara acabou já faz tempo O xampu já demorou mais 300ml, foi 20 e alguma coisa Eu comprei no site da Riachuelo e recomendo, tá? Outro que acabou também é da marca Forever Liss Também comprei no site da Riachuelo É um condicionador home care antifreeze Antifreeze, controle e repair Argan e macadâmia, manutenção pós-progressiva, ó Como meu cabelo é quimicamente tratado Eu gostava assim, eu tinha o xampu e o condicionador O xampu acabou primeiro Eu não sei onde foi parar E ficou o condicionador Também não tem nada É muito cheiroso, tá? Muito, muito cheiroso mesmo E recomendo sim Eu comprei o xampu, o condicionador e a máscara O xampu e a máscara acabaram primeiro O condicionador demorou mais tempo Também foi o mesmo preço do ovo 20 e alguma coisa Outro que acabou foi Vocês lembram que no mês passado Eu trouxe o xampu dessa linha aqui E o condicionador ainda tinha Agora acabou Minha cachorra já não ficou em presença, meu E agora acabou o condicionador, ó Condicionador, hidratação e nutrição Óleo de coca e abacate 325 ml Como eu falei pra vocês Eu não sei o valor desse produtinho Porque eu ganhei de uma paciente Ao lado do consultório Mas ele é muito cheiroso, ó Não tem nada Muito, muito bom, gente Eu sei que ele é baratinho E cumpre o que promete Recomendo, tá? Outro produtinho que acabou de cabelo Foi uma máscara da Inenza Whey Fit Queen Recarga de proteínas do fio Explosão de força Máscara de potência capilar Ela é uma máscara reconstrutora E muito, muito, muito boa, gente Boa e cheirosa Acabou, ó Só tem um restinho na tampa E aqui não tem mais nada Gente, essa máscara aqui Eu comprei ela, se eu não me engano No site Beleza da Web Eu comprei numa promoção Acho que tava R$29,90 ou R$19,90 É um negócio assim E ela é muito boa, gente Ela reconstrói o cabelo Que é uma beleza E o cheiro que fica no cabelo Vocês não tem noção Do como que é Muito, muito, muito bom Outro produtinho de cabelo Que acabou foi É um creme de penteada Marca Vita Seiva Bem te quero caixeadas Esse aqui que acabou Foi a minha filha, tá? Ele é no cu Ele é livre, tá? Aqui, ó Mantém Comportado e cabelos E disciplinado com vontade própria 950 gramas Olha o pote que lindo Ó Cachos do sonho Bem te quero caixeadas Isso aqui eu comprei pra Yasmin Acho que foi R$7,00 Lá no Shopping do Povão em Caxias É muito bom, tá? Ela usou tudo E eu vou ter que comprar outro Porque ela já tá enchendo a minha paciência Recomendo Outro produtinho de cabelo Que acabou É nada mais, nada menos que Isso mesmo Mais um sachezinho do René Do René Renat Aqui, ó Igualzinha a menina da propaganda, gente Fica indignada como parece Olha Beleza e tá perdendo uma Influência dessa Olha aqui, ó Maravilhosa Só que não Isso aqui é 7 e pouco Eu não vou dizer que eu recomendo No caso eu recomendo pra mim Porque eu uso Tem gente que me chama de doida Porque eu uso René no cabelo E eu não tô nem aí Porque eu gosto do resultado que ele proporciona Não é a primeira vez que eu uso Tá? Então eu recomendo para mim Para os outros Eu não sei Agora vamos para os produtos de De que? Não sei Vamos produtos de skin care Né? Que não teve muito Ah não, tem mais um produtinho de cabelo aqui Ó O último produtinho de cabelo Que tem, gente É uma ampola da marca Cadiveu Profissional Glomur É uma ampolinha de reconstrução Vocês perceberam que eu uso muita coisa de reconstrução Né? Porque eu uso química no cabelo Então eu gosto sempre de estar cuidando E como eu faço cronograma capilar Então Já viu, né? Aqui é uma ampola Uma ampola Gente, ela era tão cheirosa Essa ampola aqui Tava 20 e alguma coisa No site Beleza da Web Eu não lembro mais Porque tem tempo que eu comprei Mas eu recomendo Muito boa, tá? Ela é maravilhosa, ó Cadiveu Profissional Glomur Micropartículas de rubi Mais cereais biofuncionais Reconstrução imediata Não sei se dá para vocês verem Mas ela é muito boa Agora vamos para os produtos de skin care Que acabou O primeiro foi Esse mousse micelar Espuma de limpeza facial Da Face Beauty Cosmética 150ml Sulfato free Limpa, demaquila, purifica sua visidade E tonifica Formulado para peles que merecem cuidado Rico em vitamina C Olha, gente Gente, esse produto aqui era muito bom Você aperta Aqui, ó Você aperta Agora não dá para fazer Ele faz uma espuma E ajuda muito na limpeza Limpa, limpa mesmo Isso aqui é o restinho Que eu acho que estava na embalagem Olha só Gente, é muito bom isso aqui Bom, se for, sai da saia Ó Mas não tem mais nada, não Tem mais nada Que é um líquido que tem aqui dentro Aí quando você aperta Ele vira isso aqui, ó E é muito cheiroso, tá? Esse aqui eu recomendo E vou comprar de novo Eu comprei em uma loja aqui em Caxias Chamada Mops Biju Eu comprei em uma promoção Estava 15 reais 14,99 Mas ele costuma ser 20 e alguma coisa É muito bom, tá? Para tirar maquiagem é ótimo Valeu, fazendo bagunça Outro produtinho que acabou Que é baratinho Eu recomendo e gosto muito É uma água termal da Ruby Rose Cosmético Hidrata, protege sua visa Sem fragrância Olha aqui Essa aqui é a segunda que eu uso Eu já usei a Rosinha Que tem fragrância de coco E eu comprei essa aqui para testar Ó Ela não tem mais nada Eu gostava de usar ela Antes da maquiagem E depois que eu passava a maquiagem Eu gostava de finalizar com ela Gente, era muito boa Real Eu gosto dela, ó Enfim Não tem mais nada Ó, parou Muito, muito boa De verdade, gente Eu quando comprei ela Eu paguei Na época 19,90 Só que eu acho que agora Deve encontrar mais barato, né? Não sei Outro produtinho Que acabou Não sei se tá na escala De skin care Ou de maquiagem Mas foi Dessa vez foram dois pacotes, ó Os lencinhos Demaquilante Da B1 Olha que preço dele 19,90 É um pacotinho Por três desse aqui, ó Já foi Eu já comprei mais três pacotes, tá? Que teve acabado No mês de janeiro Acho que foi um desse Fevereiro não acabou Mas acabou em março Acabou dois de uma vez, ó Não sei se é porque Eu me maquiei muito Esse mês, né? Eu tenho que tirar Gente, mas ele é tão feroso Ai, meu Deus Hum Muito bom Esse eu recomendo Como eu já falei No último vídeo, né? Agora vamos para os produtos De maquiagem Que acabaram esse mês Vou começar Pela máscara de cílio Quem viu do mês passado Viu que eu teve Máscara de cílio Que acabou da marca Ruby Rose E dessa vez Acabou mais uma Essa aqui A Tópico Verdinha Que é Define e Alonga Tem mais nada aqui, ó Isso aqui acaba Na verdade, gente A Yasmin, tá? Porque a criatura Taca máscara de cílio No rosto No rosto, ó Nos cílios, ó Então Acabou Essa máscara aqui Eu recomendo Para usar nos cílios inferiores Aqui, ó É muito boa Porque não borra Porque o pincel dela É bem pequenininho, ó Olha como é que é O pincel dela É muito boa Para passar nos cílios inferiores, gente Eu vou comprar outra Porque as que eu tenho aqui É tudo aplicador grandão, sabe? Aí acaba borrando Eu não gosto Muito boa essa máscara Não é prova d'água, não, tá? Outro produtinho de maquiagem Que acabou Foi Um Bloss Da marca Louis Anse Tem nada Eu gostava de usar ele Antes de batom Acho que tem até vídeo No canal aqui com ele Passava o batom E jogava ele por cima E eu acho que foi R$11,90 Ah Para quem não gosta De gloss Que fica Pegando Ele fica Pegando Aquela sensação Chapa Outro produtinho Que acabou Foram dois Na verdade Foi dois Lip tint Da marca Face Face Beauty Ó Foi o Eles têm cor Não, gente Tem Winnie E Red Winnie é esse aqui E o Red É esse aqui Tá? Entre os dois Eu gostava mais desse Porque ficava mais vermelhinho E esse aqui Ele ficava num tom de rosinha Porém Nenhum dos dois Dura muito Logo, logo Sai da boca Então eu não vi vantagem Mas usei ele até acabar Eu comprei por R$4,99 Lá na 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 Mopis Biju E como já cansei de falar Eu recomendo ele sim São muito cheirosos Esses dois É o meu favorito E eles costumam ser R$5,99 R$4,99 Então Eu recomendo eles Porque ele realmente dura bastante Eu coloco pra trabalhar Quando eu chego em casa Tá protegidinho Não fica suando Eu gosto muito dele, gente Ele é barato E bom Já falei Pra um bobo e me patrocinar Mas não adianta Então é isso, gente Esse foram os acabados do mês Se vocês gostaram Clique em gostei Comenta Compartilha Me diz aí Desses produtinhos aqui Se tem alguns Que vocês já usaram Se vocês gostam Se vocês recomendam Ou não E Me falem aí O que vocês querem Que eu traga pro canal Eu tô com uma mente Meio que bonqueada Pra trazer conteúdo Pra vocês Então toda ideia É bem-vinda Tá bom? É isso Fique com Deus E até a próxima Beijo Tchau, tchau Tchau